Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje tô num cenário diferente, ó Ah, hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz no meu cabelo, né, como é que eu tratei o meu cabelo A gente já tá na semana de EBSA, né, então assim, eu fiz na última sexta-feira Reflexo de papel, eu tonalizei, eu pintei e fiz uma escova progressiva, tudo no mesmo dia assim, sequencialmente, né Então assim, lógico que os fios ficaram assim, detonados, né, as pontas ficaram assim, bem espigadinhas Eu vou mostrar pra vocês aí o antes e o depois, ok, vou mostrar pra vocês a linha que eu recebi Que eu tava aguardando pra usar depois dessa química toda no cabelo, né E assim, o resultado eu super aprovei, realmente gostei da linha completa Vou mostrar aí pra vocês o que que foi que eu usei para nutrir os fios Já deixa seu joinha aí, ó, que a linha é maravilhosa Quer saber? Continua assistindo o vídeo Eu já tinha experimentado o creme da Labela Lys, o creme de massagem dessa mesma linha E agora eles lançaram a linha completa e me mandaram pra testar Tanto o shampoo quanto o leave-in Então vou usar a linha toda, né, pra nutrir bem esse cabelo e acabar com essas pontas horrorosas e espigadas Vamos ver Agora a gente vai passar o creme Esse aqui, eu já tenho resenha dele Hoje vai ser a primeira vez que eu vou estar usando ele com a linha completa Ele eu já usei outras vezes, eu amei Primeiro cheirinho, né, de Gatorade de tangerina que eu adoro Agora eu vou passar, vou espalhar no cabelo E depois eu vou enluvar em especial essas pontas que estão assim, o ó, né, porque é química Foram três químicas diferentes num dia só, né, então assim, as pontas estão muito, 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 muito ressecadas Muito mesmo, elas estão assim, espigadaças Então a gente vai ter que nutrir e hidratar muito, nutrir e hidratar muito Ó, agora já tá todo com bastante creme, ó Eu já fui mecha por mecha, ó Tá vendo? As pontas já estão assim, ó, no capricho de creme, ó Bem, a máscara, acostumada a usar ela sozinha, eu sempre mantenho ela dentro do banho Por quê? Porque apesar dela ser uma máscara de nutrição, né, uma máscara de tratamento É um tratamento rápido, ágil, porque a recomendação da marca é deixar agir nos fios de três a cinco minutos Ou seja, enquanto eu tô tomando banho, eu deixo a máscara agir pra nutrir bem os fios Essa tá sendo a primeira vez que eu tô usando a linha completa Eu lavei com shampoo isotônico também, da Labela Lys também E passei a máscara, sendo que como o fio tá muito quebrado nas pontas, muito mesmo Eu quero que ele fique bem nutrido, né Eu já experimentei o creme e eu já sei que o creme sozinho já é ótimo, né Então assim, eu deixei agir, por isso que eu coloquei a touca Eu deixei agir 15 minutos, né O creme já faz efeito deixando agir dentro do banho De três a cinco minutos ele já tá ótimo Já deixa o cabelo bem soltinho, bem macio, bem bonito Agora eu deixei agir com a touca, né Deixei 15 minutos no cabelo Agora eu vou tirar e vou passar o leave-in em especial nessas pontas que estão Vamos ver como é que ele vai ficar Já enxaguei, ó, já tirei o creme O cabelo está super macio, mas o creme eu já conheço, né O creme eu já mostrei aqui num outro vídeo pra vocês Agora eu vou usar, ó, o leave-in, ó Eu vou passar, ó, só um pinguinho Normalmente eu passo menos do que isso Porque o meu cabelo tem a raiz muito oleosa, né Não na hora, porque o meu cabelo é muito enrolado Mas assim, é de um dia pro outro ele já tá óleo puro Então assim, é o tipo de produto que eu não posso nem exagerar E nem passar na raiz Senão assim, de um dia pro outro o cabelo já tá, nossa, gritando de tanto óleo Então é um produto que eu normalmente utilizo, ó, nas pontas Tá vendo, ó, eu não chego com o leave-in na minha raiz Ó, tá, agora eu voltei, ó, cabelinho já seco Olha como é que tá a pontinha do cabelo Vou mostrar pra vocês a pontinha que é onde ele estava assim Bem, bem, bem ressecado Eu não usei nenhum silicone ainda nessa pontinha Justamente porque eu queria ver o resultado somente da linha mesmo Ó como deu um balanço, ó Ele tava igual uma palha aqui, ó Ó, ele tá assim sedoso, tá gostoso Ó, tá vendo? Aquela aparência de espigado Como é que já melhorou pra caramba Pra caramba, somente com a linha Shampoo nutritivo Máscara nutritiva que eu já conhecia, né Então eu já estava gostando da máscara E agora, ó, o leave-in que, assim É o que eu imagino que tenha feito bastante diferença mesmo Por quê? Porque o leave-in ele fica no cabelo, né O leave-in a gente não enxágua Além de eu ter usado um shampoo nutritivo, né Uma máscara de nutrição potente, né Pra nutrir completamente os fios Depois de tanto processo químico, né Usar um leave-in, ó, fez toda a diferença Tá vendo, ó A pontinha do cabelo que tava completamente espigada Ela já secou completamente diferente, ó Ela já secou mais maleável Mais hidratada Mais nutrida, realmente Super aprovado Adorei a linha completa, lá, Bela Lins Não é qualquer linha completa que eu gosto E não é qualquer linha completa que realmente, assim Faz a diferença a gente usar toda a linha Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezinha aqui Se inscreve aqui no canal E continua assistindo aí os próximos vídeos Ok? Beijo, gente!